Olá, companheiros, olá, companheiras. Estamos de luto. No dia de ontem, dia 20 de setembro, acontece uma das maiores, com certeza, a maior tragédia para os metalúrgicos de Osasco e região. No dia de ontem, morreram dez companheiros e companheiras metalúrgicos por acidente de trabalho. Nove em uma empresa, em Itapcirica da Serra, na Motitene, e um companheiro na empresa Simpal, em Taboão da Serra. Estamos indignados pela falta de segurança dentro das empresas, mas também pela falta das autoridades tomarem uma providência quanto a isso. O número de acidentes e de mortes vem crescendo e a gente vê, cada vez mais, diminuindo as ações dos poderes que poderiam estar intervindo nisso. Como, por exemplo, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Saúde, o Ministério Público, a própria Justiça do Trabalho, a gente vê isso minguando durante os anos. Então, o sindicato vai tomar todas as providências necessárias. Já tivemos na porta a empresa Itapcirica, na Motitener. Tivemos também a diretoria do sindicato fazendo assembleia, conversando com os trabalhadores e com a empresa na Simpal. Já providenciamos as denúncias ao Ministério do Trabalho e ao Ministério Público. Esperamos que as empresas tomem todas as providências para amenizar a situação das famílias que perderam os seus parentes. Mas também vamos exigir que essas empresas mantenham um ambiente sadio, um ambiente saudável, para que não ocorram mais acidentes. Se for necessário, vamos organizar os trabalhadores dessas e de outras empresas e até fazer greves por melhores condições de trabalho, mas também vamos cobrar de forma mais contundente todos os órgãos que tenham poderes para ajudar a categoria metalúrgica nesse momento. Então, um forte abraço a todos. E esse momento de luto, nós vamos transformá-lo em luta para que os trabalhadores não passem por essa situação. Um abraço a todos. Vamos estar juntos. E aí Obrigado.